Levanta a mão pra cima, quem quer ver rima, entendeu? Até rimando no desbaratino. DJ, venha! Aquele pico então, ó. Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as mini, skatista, ladrão, poucas ideias, sem muito grito. Sabe, eu sou mito, a verdade não omita, esse cara é fraco. Sabe, eu sou raro, naquele pique José do Egito. Mas calma, meu mano, sabe por quê? Não adianta, eu sou esperto. Esse cara quer bater de frente com o pai, mas cê tá no deserto. Então, é muita areia pro seu caminhão, cê quer tentar com o pai, mas eu sou função. Não adianta, mano, cê quer tentar, infelizmente vou matar mais um irmão. Ei, 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 ei. 3, 2, 1, rima! Quer matar mais um irmão, molequinho, só que em cima da rima agora cê treme. É, tava no deserto, eu passei ele. O que eu tô, você não aguenta um KM. Bagulho é doido nele, mesmo eu enterro. Você sabe que agora eu prospero. Fala que você é MC na minha cara, você tem que falar um pouco mais sério. Um pouco mais alto, você sabe que eu tenho essa fita que é meu conteúdo. Sou adulto, desde molequinho, eu tenho essa visão que é visão que é de futuro. Tá ligado, mano? Só que esse cara eu vou mandar pro cemitério. Mano, é aquele papo aqui, né, mano? Eu nunca fui de levar comédia a sério. Por isso que eu falo aqui desse jeito. Na moral, meu mano, só te faltou efeito. Cê pode ir até tentar. Mesmo sendo um canhoto, eu faço isso direito. Não levar comédia a sério, você tá ligado que esse é o ataque. Mas de madruga, liga pra morena. Ai, gata, vai ter um stand-up. Bagulho é doido, menó. Tá tirando comigo, cê tá lendo a pior. Quer tentar de novo? Na moral, gordão, tá certo. Tá certo aqui, ô, eu volto só. Gordão é foda, gafão é foda. Esse cara não rima, só manda as ideias que é tonta. Ele quer falar de stand-up. Entendi, a piada tá pronta. Cê já entende, meu mano? Não adianta, cê é o Willowonka, não sei. Mal chocolate, eu te dei. Tô te matando, isso aqui é um replay. Cadê o chocolate? Na moral, porque agora eu tenho argumento. Pra te matar, ele tá gritando até bis. Porque eu tô usando só o meu talento. Bangu é doido, você tá ligado? Menor que te passa, é facinho. Quer tentar contra o Kifi? É melhor você tentar semana que vem contra mim. Eu gosto assim, bagulho é assim, bagulho é assim, moleque. Aê, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Gaflou, barulho. Quem gostou das rimas do Kif, barulho. Eu tô sentindo aquela energia, tá ligado? O bagulho tá tentando romper a bolha. 1x0 pro Kifi. Terminou, volta meu parceiro. DJ. Fica no meio. Fica no meio. Matheus. Vai morrer, eu vai matar. Vai morrer, eu vai matar. Vai morrer, eu vai matar. E eu quero ver, quero ver. É muito sangue, fala que minha rima é tonta sem K.O. O mínimo que eu rimei já vi que tinha, então te ocupou. Você tá ligado? Eu faço isso, faz sim. Colocou a lupa pra dentar e enxergar o seu fim. Mas, essa não é de grau. O seu tá baixo. Isso que é foda hoje, toma um esculacho. Tá ligado que eu me expresso. Não tá com ice no pescoço, te mato a sub-zero. É sub-zero que eu tomo depois de te vencer. Uma cervejinha gelada lá na R.A.P. Você entendeu menor? Só pra você entender. Mas, calma que o Gaflou já vai fazer acontecer. Esse cara aqui é fraco, na moral, aqui tá crazy. Essas rimas de chocolate eu vi em 2013. E desde aquela época eu já tô te batendo. Tá vendo? A rima muda, mas esse cara eu tô vendo. Falou chocolate, ficou bravo. Tá à toa. Porque não ganhou o voo de páscoa da minha pessoa. Bagulho é doido, tá ligado, né menor? Já falei que cê rimou aqui, tá vendo? E essa derrota eu vou te dar de presente. Porque cê tá ligado, cê nem é meu oponente. Aê menor, cê só manda papo escroto. Não falo de chocolate, cê nem é homem, cê é garoto. Eu sou garoto, essa aqui é a fita. Bagulho é foda, então pega a minha rima. Você tá ligado, cê é suplente. Garoto igual Peter Pan. Então minhas ideias tá vivendo pra ser. É Peter Pan porque cê tá se matando na cocaína. Gaflou faz um freestylist matando aqui com rima. Cê pode até tentar, mas não, aqui eu fico com dó. É igual a carreira que cê faz. Faça o amigo ao pó. Porra, olha aqui. E aí? Ah, puta do caralho. Caralho. Não. Cê é louco, cachorreira. Não. Nossa, cê é louco, tio. Vocês não entenderam a do garoto? Pá, mestre, garoto. Nossa, vai topo. Nossa, muito bom. Vem, vamos voltar, tio. Vamos voltar, vamos voltar aqui, pá. O Mike gostou. Fala de rima. Quem gostou da rima do Kif, barulho. Levanta um pouquinho o Mike, por favor. Vamos de novo. Quem gostou das rimas do Kif, barulho. Quem gostou das rimas do Graflou, barulho. Quem quer o terceiro round, barulho. Ainda tá faltando um pouquinho, mas tá bom. Terceiro round, filho. Um a um. Um a um. Centraliza aqui, rapaziada. Olha um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Não lá na rua, lá. Aqui, ó, pai. Aí. Aqui, ó. Perfeito, mano. É isso. Fechou? Já tirou a pala limpa? Graflou, começa. Terceiro e decisivo round dessa batalha, rapaziada. Quem quer ver rima boa, levanta a mão pra cima, barulho. DJ. Vou puxar aqui, ó. É o quê? É o quê? Mata esse cara no trap. 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 Yeah. Bit, mano, da high-kide. Logo vão matar esse recaído. Porque na frente do pai cê é fraco Na moral, mano, cê fica oprimido Sabe por que, mano, aqui cê tentou? Esse freestyle, esse cara não trampa Pode até tentar com o pai Igual Jetson, Thiago, cê Sabe, meu mano, que eu te apago Até voltei na rima, mano Cê tá ligado que na próxima eu embalo Próxima embala, você embala Só que agora você se acostuma Lembro do som que tem esse beat Cê pega o mic e você faz porra nenhuma Bagulho é doido, menor, você tá ligado Agora esse é o caminho Fala da Tique Bel, vai virar o meu empregado Parece que eu toco sininho Bagulho é foda, menor, você caiu Fala que o nível tá baixo Pra combinar com as suas rimas, moleque Que nem com lupa de três grava que eu acho Mano, cê quer falar de lupa Sabe que na moral cê só vai dar desculpa Por que cê tá na luta Mas calma, meu mano, que cê nem é meu truta Sabe, meu mano, no beat Eu vou fazer você entender Tá apanhando aqui pro pai, pai Pros moleque de SP Não sou seu truta, você tá ligado Fica caro que sua rima é escrota Você fala demais e de onde eu venho Peixe, mano, morre pela boca Tá ligado que essa rima é louca Na moral, moleque, pra mim é um mongal Peixe morre pela boca Você sabe, minha rima é quente Tipo sol Tipo sol Gostei dessa rima Pena que é do TZ Por isso, mano, que eu vou fazer Você já vê Desculpa na batalha Aqui não é menor Sabe que, mano, não vai dar pro C Cê pode até tentar falar Mano, que agora eu vou te matar O peixe morre pela boca Cê é tão inútil Que é o primeiro peixe Que eu vejo que consegue se afogar Que se afogar Você tá ligado, moleque Que eu tô bem tranquilão Veio falar que você é truta Cérebro de sardinha Não vai em território Que é de tubarão Bagulho é doido Você tá ligado, moleque Que você que não rima nada É que o Kif é tubarão Seu parceiro Você sempre me pisca Quando quer ir pra revoada Certo, família Vocês ouviram e votam Por favor Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Gaflo, barulho Quem gostou das rimas Do Kif, barulho 2x1, Kif Tá na próxima fase Barulho pros Jôni Cis